Ninguém nasce assassino Ninguém nasce assaltante Quem abandonou aquele menino Que agora é traficante Aí barão, preste atenção Quem bate esquece, quem apanha não Olha a escada que você usou pra subir Chegou o momento de parar Pra refletir Dinheiro e poder é só o que você pensa Agora tá aí, encurralado pelas consequências A sua riqueza deixou rastros de sofrimento Fique atento, que eu não lamento Tem uma pá de mano ensaiando pontaria Tem um exército de revolta na periferia Olhe pra cidade, tá cheia de bandidos Morre em um, nasce em três, você tá perdido Ninguém nasce assassino Ninguém nasce assaltante Quem abandonou aquele menino Que agora é traficante Ninguém nasce assassino Ninguém nasce assaltante Quem abandonou aquele menino Que agora é traficante Aí barão Quem rouba pra comer Não é ladrão Viaje pelo Brasil Que você desconhece Este país não tem o governo Que merece Olha aquele moleque longe da escola Aquela criança Pedindo esmola Veja aquele menino Cheirando cocaína Tem uma boca de fumo Em cada esquina Olha aquela pretinha de 13 Já dá O pretinho de 11 Já começou a traficar Olha aquele monte de mendigos Na calçada Imagine só o frio que faz Na madrugada Vejo o pai de família Sem emprego A mesa sem pão De manhã cedo Olha aquela mãe chorando Não vire a cara Continue olhando Ninguém nasce assassino Ninguém nasce Assaltante Quem abandonou aquele menino Que agora é traficante Ninguém nasce assassino Ninguém nasce Assaltante Quem abandonou aquele menino Que agora é traficante Aí barão Olha a destruição Veja aquele corpo jovem no caixão Aquele monte de adolescentes na prisão Olha tem favela por todos os lados Veja a multidão De desempregados E aquele recém-nascido Ele vai ser doutor Ele vai ser doutor Ou será bandido Continue olhando Veja o mal que você está plantando Aí barão Tire uma confusão Veja o estrago da corrupção Aí barão Olha a sua mansão Põe seu dinheiro Põe seu dinheiro pra forrar o seu caixão Aí barão Ninguém nasce assassino Ninguém nasce Assaltante Assaltante Quem abandonou aquele menino Que agora é traficante E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O dia chega mais, eu quero ver a noite com toda certeza O sol me traz cor mais, a lua na verdade é minha natureza Eu cheiro a noite como um cão faranja a sua pressa Eu como a noite como quem comigo que tem a mesa Olhando aqui de baixo, a cor de uma estrela nunca é a mesma A luz de velas infinitas visto com muito mais clareza Isso me flama, me deixa frente a frente com o inesperado E de repente é melhor hora pra ficar calado A noite, a noite, a noite tudo é possível Eu acho que é isso que a paz é irresistível A noite, a noite, a noite tudo é possível Eu acho que é isso que a paz é irresistível O escuro de um segundo pode fazer muita diferença E pensando outra vez, a minha palideza até compensa Eu sei, tem horas que parece que eu vou explodir mais A noite, a noite eu mudo a parte, vale a pena descobrir A noite, a noite, a noite tudo é possível Eu acho que é isso que a paz é irresistível A noite, a noite, a noite tudo é possível Eu acho que é isso que a paz é irresistível A noite é a noite, ao mesmo tempo Assustadora a noite infinita O dia chega mais, eu quero ver a noite com toda certeza O sol me traz cor mais, a lua na verdade é minha natureza Eu cheiro a noite, como que eu pareço a sua pressa Eu como a noite, como quem comeu que tem a mesa A noite, a noite, a noite tudo é possível Eu acho que é isso que a paz é irresistível A noite, a noite, a noite tudo é possível Eu acho que é isso que a paz é A noite, a noite, a noite tudo é possível A noite, a noite, a noite tudo é possível A noite, a noite, a noite tudo é possível Neguinho de Amin E esconde a própria vida Neguinho de Amin Se engana quando amar Vai à mesa, não chorar De surpresa e o favor da natureza Foi botá-lo numa vida que a dor se jurou Neguinho de Amin, neguinho de Amin O senhor da solidão Neguinho de Amin, neguinho de Amin O senhor de embarcação Vira um neguinho na beira do mar E o sol se põe a rede e continua a jogar Relis, neguinho, não quer Pior, pior, ninguém vai viver Descansa, morta, brisa Descansa, morta, brisa E a tua vida Para a farra, para a deusa Vem do mar Ó sereia, por favor, leve Neguinho, pluma, silva, é o seu ninho Envolvido de amor Neguinho de Amin, neguinho de Amin Esnobre, pobre, rei Neguinho de Amin, neguinho de Amin Do mundo do não ser Neguinho de Amin, neguinho de Amin Neguinho de Amin, neguinho de Amin Cara, bom senhor, não venha com muita raiva do nego Que o vítico com a mão, vem, 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 força Neguinho de Amin, neguinho de Amin Neguinho de Amin, neguinho de Amin Com um toque tão sutil E com um vincente Dei meu corpo pra você tocar Os teus olhos tão profundos Luz em fogo Lindos como a noite de verão Como um cara tão sozinho Se transforma num vulcão Não me deixes intranquilo Eu preciso, sonhos são Se largar e ser vazio Não é jeito e solução Se falta do teu cheiro Do teu grito de te amo Se amar não foi em vão Perco medo, tô minha razão Vem me fazer Me fazer chorar Se amar não foi em vão Perco medo, tô minha razão Vem me fazer Me fazer voar Nessa luta tão gostosa Indescritível Indescritível Conheci teu gosto, teu sabor Cada palmo de ternura Inebriante Tendo o teu gosto em minhas mãos Como um cara tão sozinho Se transforma num vulcão Se transforma num vulcão Não me deixes intranquilo Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer chorar Se amar não foi em vão Perco medo, tô minha razão Sou louco por Louco por te amar Se amar não foi em vão Perco medo, tô minha razão Perco medo, tô minha razão Vem me fazer Vem me fazer Me fazer chorar Se amar não foi em vão Perco medo, tô minha razão Sou louco por Louco por te amar Oh, baby Louco por Louco por Louco por te amar Quando eu me desculpe, tô minha razão Eu me desculpe, tô minha razão Eu me desculpe, tô minha razão Quando o esmalho enlouqueceu Foi-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar Do sonho em que se perdeu Banhou-se toda em lua Queria subir ao céu Queria descer ao mar Eu me desculpe, tô minha razão Eu me desculpe, tô minha razão Eu me desculpe, tô minha razão E como um anjo perdeu As asas para voar Queria a lua do céu Queria a lua do mar Música 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 As asas que Deus lhe deu O farão de par em par Sua alma subiu ao céu Seu corpo desceu ao mar Sua alma subiu ao céu Seu corpo desceu ao mar Seu corpo desceu ao mar Lá-rá-rá-rá 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 Música Música Legenda Adriana Zanotto Saudades are... Sem segurança, sem olhar pra trás Sem mudança, sem nada de mais Eu vou Eu vou Sem nenhum lenço em minha lança Sem beijo de adeus Só com minha armadura de amor É que eu vou É que eu vou É que eu vou Sem nada no bolso Pra ficar mais leve Nem sentimento Que me carregue Eu vou Eu vou Sem segurança, sem olhar pra trás Sem mudança, sem nada de mais Eu vou Eu vou Sem nenhum lenço em minha lança Sem beijo de adeus Só com minha armadura de amor É que eu vou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A noite brilha, o dia bate na cabeça de cara Com o paraíso de vaca na beira do mar No alto da montanha colorida Só fica quem tem a vida como um lugar pra chegar Tudo tá vivo, sem medo Sabe que o segredo da vida é se mostrar Mas no meio do dia, de noite Pregue-maria até o dia arrebentar O dia que acontece, nunca termina Nascer no botão de cima, aquela escura Anticelera do mar Coqueiro e brilho, fala Catarina Eu quero duas meninas, eu quero te ver Dançar Massa, um psicodélico corpo Na batida, roupa toda colorida Diga lá Malandro que trana, roana se joga Tá sabendo que vai ter que balançar Quero ver quem vai dançar Quero ver quem vai dançar Até o fim da festa Eu quero ver quem vai parar Depois que a festa terminar Quero ver quem vai dançar Até o fim da festa Eu quero ver quem vai parar Depois que a festa terminar Eu quero ver quem vai dar Eu quero ver quem vai dar Enquanto eu tô de cima, que ele é azul, era do céu, era do mar Porque ele brilho se fala, Catarina, eu quero duas meninas, eu quero te ver dançar Passando, psicodélico, corpo na batida, roupa toda colorida, diga lá Malandrosa na roda, se joga, tá sabendo que vai ter que balançar Quero ver quem vai dançar, até o fim da festa Eu quero ver quem vai parar, depois que a festa terminar Quero ver quem vai dançar, até o fim da festa Eu quero ver quem vai parar, depois que a festa terminar Quero ver Eu quero ver quem vai dançar Quero ver Quero ver quem vai dançar Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver quem vai dançar Bem-vindos à Fábrica de Dragões Vamos fazer a festa Olhe o céu azul Não diga que não fica em paz Só escute essa canção e não olhe pra trás Luma em que passou Momentos de loucura fugaz Pode crer, vai ser melhor quando tudo mudar Então vem pra noite, vem dançar Não fica sozinha em casa A noite é longa, baby Eu sendo demais pra você ficar Olhe o céu azul, não diga que não fica em paz Só escute essa canção e não olhe pra trás Nuvem que passou, momentos de loucura fugaz Pode crer, vai ser melhor quando tudo mudar Então vem pra noite, vem dançar Não fica sozinha em casa A vida é fruta, baby Eu sendo demais pra você ficar Não fica sozinha em casa Ok, ok, baby Alguma coisa me diz que vê Que sabe onde está aquela paz que eu Você e nós reunidos cantando a beira-mar Observando a beleza que há Pequenas coisas que nem sempre estão No seu devido lugar Só devido lugar Já te pide o lugar Oh laia, laia, laia Oh laia, laia, laia Oh laia, laia, laia Oh laia, laia, laia Arzar a sua graça O gracioso serra do mar, cuidar do filho, a noiva Que deixou passar, olhar pra cima e ver como é diferente olhar Multiplicam-se as estrelas, e eu não posso vê-las De outro lugar, de outro lugar Curla, 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 curla Curla, curla, curla Alçar a sua graça, graça e a serra do mar Cuidar do filho, a noiva que deixou passar Olhar pra cima e ver como é diferente olhar Multiplicam-se as estrelas e eu não posso vê-las De outro lugar, de outro lugar, de outro lugar Olay, 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 ol Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Morrer, que pena que não foi o seu Foi embora e veio, só pra me sentir prazer Quando o novo ainda foge, leve o quanto for Não vou chorar mais, me deixe logo, me deixe logo Apostais, onde quer que eu vá, anais, sempre devagar Meus olhos filhais, vem me agorar, agora bem mais Tentam me matar, vou pedir sempre o meu herói morrer Pena que não foi o seu Foi embora e veio, só pra me sentir prazer Quando o novo ainda foge, leve o quanto for Não vou chorar mais, me deixe logo, me deixe lá Foi embora e veio, só pra me sentir prazer Quando o novo ainda foge, leve o quanto for Não vou chorar mais, me deixe logo, me deixe logo Não vou chorar mais, me deixe logo, me deixe logo, me deixe logo Não vou chorar mais, me deixe logo, me deixe logo, me deixe logo Não vou chorar mais, me deixe logo, me deixe logo, me deixe logo, me deixe logo Não vou chorar mais, me deixe logo, me deixe logo E aí E aí João não tem profissão João não tem profissão João não sabe o ofício sequer João não faz parte da história Não faz Vivendo no casebre, no pano industrial A indústria não aceita que não tem segundo grau A fome apertando, a filha aralha gritando E a mulher do João que era crente de tanto rezar Ficou descrente Eu vou roubar mais, me deixe logo, 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 João não tem profissão João não sabe um ofício sequer João não tem casa própria João não tem profissão João não sabe um ofício sequer João não faz parte da história Não faz Viveram no casebre, no polo industrial A indústria não aceita que não tem segundo grau A fóbia apertando, a filha arara gritando E a mulher do João que era crente de tanto rezar Ficou diferente Olha o desemprego 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 Voltando à casa do João Olha o desemprego Olha o desemprego Olha o desemprego Voltando à casa do João Olha o desemprego Olha o desemprego Olha o desemprego Eu não conheço teu endereço O que você faz, o que você tem Mas o teu jeito me deixou do avesso E o teu preço não quero nem saber Só me deixa logo de uma vez E a gente conversa de tudo que tem pra depois Desde o começo o mesmo erro Eu dizendo sim, você entendendo não Mas tem um jeito, um jeito só Que eu recomendo pra ficar melhor Só me beija logo de uma vez E a gente conversa de tudo que tem pra depois Só me beija logo de uma vez E a gente conversa todo o resto depois Yeah, da, 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 yeah Desde o começo O mesmo erro eu dizendo sim Você entendendo não Mas tem um jeito, um jeito só Que eu recomendo pra ficar melhor Só me beija logo de uma vez É, tô me beija logo de uma vez E a gente conversa todo o resto depois Pra depois, pra depois É, só me beija É, só me beija Dance, dance, dance na areia Dance, dance, dance na areia Dance, 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 yeah Vou pelo mar, no sol de rachar, sei que tenho água pro final Não avia dor, nem a menos sou, voo pra sobreviver Com o vento sopra onda fogueira, acesa em noite de rilual Noite de rilual Aonde eu vou descer, espero lá encontrar você, berimbau Ouço o mundo, o sinal Pra cantar e pra dançar, o sol vai nascer Pra cantar e pra dançar, no ritmo da festa Dança, dança, dança na areia Dança, dança, dança na areia Luas são azul, sol de norte a sul, senhor neguinho, que em seu reino tem um grande de rua Há seres que fugiram de navios negreiros Estão batendo alegrias no ar O papo também acabou de descer como aviador Abençoado pelo som do perimbau Pra cantar e pra dançar o sol vai nascer Pra cantar e pra dançar no ritmo da festa Dance, dance, dance na areia 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 Yeah, 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 yeah Pra cantar e pra dançar o sol vai nascer Yeah, 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 yeah Pra cantar e pra dançar o sol vai nascer Yeah, 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 yeah Pra cantar e pra dançar o sol vai nascer Yeah, 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 yeah Pra cantar e pra dançar no ritmo da festa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para me enxergar direito Perfeito Só tá faltando uma geral Legal Posso ouvir o coração Matando no meu peito E a dúvida que eu tinha Agora é coisa irreal De todas as direções A melhor roda é o momento De todas as dimensões Você pode pensar Esquerda Direita Lá foi meu aborrecimento Mas hoje eu posso ir Para qualquer lugar Música 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 Recalma, subir o coração, batendo no meu peito E a dúvida que eu tinha agora é coisa irreal Todas as direções, do meu lado é o de dentro Todas as dimensões, você pode viajar Esquerda, direita, já se foi meu aborrecimento Mas hoje eu posso ir e vou pra qualquer lugar Oh, o lado é o de dentro 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 E do avanço do ar pressurizado Em meu ouvido entram gritos Arrepios noturnos sofridos Tiros resolvem saltar Sinal de perigo Como queria voltar aos anos 70 Pra poder curtir o bom Rock and roll Isso aqui, juro, ninguém mais aguenta Oh, o lado é o de dentro Estou tenso Vou entrar No meu apê e esquina Com a 15 e com a 21 Pra cantar Satisfaction Hey Joe This is my generation Stone is Jimi Hendrix The room Stop what you do Como queria voltar Aos anos 70 Pra poder curtir o bom Lock and roll Isso aqui jurou Ninguém mais aguenta No 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 Música 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 Dia nasce, trazendo a esperança de um mundo mais feliz. Vai brilhar, vai sonhar, vai trazer o mais belo, presente do ar, que é pra você, lembrar do meu olhar. Sorrindo pra você, eu vou cantar você a noite inteira, e se rolar, amanhã eu nem vou trabalhar. Música 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 inspiradora é minha mitologia Brinks, anéis, colares e puceiros Na peça do teu vento vou armar minha tenda Cedas, perfumes, incenso, porcelano Itália, cristã áfrica, muçulmana Lepressão, 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 Lepressão Lepressão, 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 Lepressão Tchau, tchau. 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 Nosso amor não tem segredos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.